Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, pessoal sejam todos bem-vindos a um dos vídeos mais aguardados do ano de 2021 aqui no canal, finalmente um teste do PES 2022, a Konami soltou uma demo ultra secreta para Playstation 5, Playstation 4 e Xbox Series S, Series X e também Xbox One, para o PC não tem essa demo a gente vai estar testando aqui no vídeo de hoje, é claro, torcendo para que seja um grande jogo, a Konami mudou a engine do PES da Fox Engine para Unreal Engine, finalmente, e a gente quer saber como é que ficou, porque tanto a Konami quanto a EA, prometeram bastante melhorias, não mexeram no jogo em 2021, para poder trazer um jogo melhor para a gente na versão 2022, vamos torcer para que ambos os jogos venham decentes, que a gente possa voltar a trazer as séries de futebol aqui ou Baltar com mil inscritos no PES manual, no FIFA manual, então vamos estar testando aqui, finalmente, finalmente o PES 2022 se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição se você ainda não comprou um console de nova geração, Amazon, se você comprar o link, você vai estar ajudando o canal e me segue lá no Twitch, é claro, que é onde vão rolar as lives, tanto do PES 2022, quanto do FIFA 2022 e vamos lá! E aí Nossa, mano! Que logo incrível é essa, mano, da Konami, mano! New Football Game Online Performance Test Meu país é o Brasilzão Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa primeira partida aqui, demorou pra caramba, o maluco pro player que queria ganhar Ah, que coisa ridícula é essa torcida, cara O maluco quer ganhar na demo, no teste, né? Fez todas as alterações possíveis ali Algumas coisas mudaram o menu O que é isso, cara? O que é isso? Olha esse gramado O que é isso, galera? Não, isso aqui não é o PES, não O que é isso, cara? Tá parecendo um Actua Soccer isso aqui Que coisa ridícula, cara Cara, isso aqui é inacreditável 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 isso aqui Inacreditável Inacreditável isso aqui Não dá pra acreditar Que os caras tenham coragem de De soltar uma porra dessa aqui, cara O que é isso, cara? É o mesmo jogo Num gramado merda Uma coisa Ó, o boneco igualzinho Se mexe Bisonhamente Bisonhamente reto Meu Deus do céu Olha, cara Inacreditável Inacreditável É a única franquia que os caras têm E o cara consegue fazer essa porra, cara Caralho Inacreditável isso aqui Inacreditável Não é possível Isso aqui é uma versão Não, não Não, não Não é a espurra da comanda, não, cara Travou o jogo Sei lá Olha, cara Tomar no cu Vai tomar no cu Filha da puta De japonês Filha da puta Se fuder, cara Caralho É inacreditável, cara Essa porra Ainda vai fuder o caralho Da minha Da minha Gravação Essa música aí Merda Bom, pessoal Vamos lá pra mais uma partida aqui Não sei se pode Podia ser Não É o caralho O campo do Playstation 1 Não Torcida merda Caralho Que lixo, cara Meu Deus do céu Olha essa Olha isso, cara Olha isso, cara Cara, é inacreditável Isso aqui Inacreditável Inacreditável isso, cara Inacreditável Inacreditável Eu falei pra todo mundo, ó Vai ser a mesma merda Com gráfico de Unreal Olha lá Olha a torcida Olha lá Manerona Filha da puta Também com essa internet Merda aí Olha lá Caralho Caralho Maluco Olha, galera Ó Caralho Que coisa ridícula, cara Que coisa ridícula Olha lá O cara de costa Também Ó Olha Não Tomar no cu, cara Os caras ainda ficam mexendo no time Essas porra aí Desse profissional do caralho Olha isso, cara Olha isso, cara Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Olha isso Não, tentei dar um Cara, olha Galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu A única franquia Que os caras têm Os caras conseguem fazer Essa merda Vai, vai Faz o gol aí Filha da puta Nem isso tu consegue fazer Também Seu merda Olha isso, cara Eu quero ver o Filha da puta Que vai vir aqui Falar Baltar Mas a conexão Tava ruim Estragou a experiência Do game Fala essa porra mesmo Fala essa merda mesmo Vai Tô só esperando Você falar isso aí Olha, cara É inacreditável Não dá pra acreditar Os caras ficaram Dois anos Fazendo essa merda Dois anos Estragando o jogo Conseguiram deixar O jogo Pior do que já era Olha lá O passe escroto De calcanhar Tá lá Eu falei que ia ser A mesma coisa Pessoal Falei que não ia ter Captura de movimento Merda nenhuma Ia ser a mesma merda Ia ser a mesma coisa Com porra de Unreal Né Em primeira pessoa Tá aí pra vocês aí Exatamente a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Só que pior Exatamente a mesma merda Piorada Olha lá O boneco de costa Ali na porra Da jogada Olha, cara Caralho Vai tomar no cu Cara Vai tomar no cu Não 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 dá Não 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 dá Cara Caralho Como é que pode Cara Quando eu falo Que tem que surrar Esse japonês Da Konami Aí vocês falam Que é brincar Caralho Baltazoa Pra caralho Rei da ironia Não é ironia não Cara Caralho Como é que os caras Conseguem estragar A porra do jogo Assim Caralho Não Vou sair dessa partida Aqui Pelo menos Pra Deixar esse caralho Liso Filha da puta Sai do jogo Não sai da porra Do jogo Chuta essa merda Pra fora Seu viado Porra Ele chuta Pra frente Essa porra Que tá no Galera Olha isso Daí Não 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 Vou sair Tchau Valeu A todos Que assistiram Pra mim Deu Galera Fui Tchau 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 O que é isso?